Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! A gente está recebendo o concurso Fampas da Bahia aqui em Gandu, está recebendo os visitantes, Gandu que pensa que a gente tem que receber bem a pessoa, que acolher bem, tenho certeza que quem veio aqui em Gandu vai voltar muitas vezes, Gandu tem feito esse trabalho de esforço contínuo para investir na cultura do município. É o terceiro ano que Gandu cedia esse grande evento de concurso e a Fã Juca está agora se apresentando, participando da Praça da Casa. A gente tem orgulho de ter Gandu também uma banda à altura dessa competição que está fazendo uma belíssima apresentação. A gente fica feliz com o gestor de estar pudendo participar e colaborar e apoiar esse evento, apoiar também a cultura do município. Que Deus continue abençoando a todos, continue dando glória a esse belíssimo evento que está acontecendo e que a Fã Juca continue fazendo essa belíssima apresentação. Grande abraço a todos, firme e forte! A Fã Juca é o final de mais um Fã Juca, metade de samba. Esse evento pra gente é especial. A Anza, Fã Juca, participou do Campeonato Bahia no Copaço. E a gente tinha uma necessidade de realizar um evento aqui, então em 2003, esse evento foi realizado pela primeira vez. E de lá pra cá, a gente vem sempre produzindo cultura na cidade. Trazendo outras bandas, em parceria com a Fábio, certo? Então, a Fã Juca aqui trabalhando, é que as pessoas têm a mesma emoção que os cidadãos de outras cidades têm quando vê a nossa apresentação em outras zonas. Então, é de muita felicidade pra gente. Queria fazer um registro aqui, porque o senhor Fernando, que é um representante da Secretaria de Cultura, da Comissão de Inerciamento do Passa de Cultura. É um programa que nós conseguimos abrir na parceria em 2018. E de lá pra cá, porque esse ano é o 5º ano que eu passei no Passa de Cultura. E a secretária agora ali, Santana, mandou ele pra acompanhar o evento. Então, graças a Deus, a Fã Juca vem recebendo apoio também externo. E através das empresas, o Eletrodisco e o Copac, eles geram o patrocínio e vão receber esse incentivo. E a gente fica aqui também, uma mensagem pros outros comerciantes, que nós estamos pensando que o Conjunto é 2020, que é mesmo ampliar. Ampliar essa parceria com outras empresas da cidade, porque quando você investe, qualquer valor, esse valor é reduzido no recurso do ICRS. Então, qualquer investimento que é feito na Conjunto, através de uma cintura, né, Fernandinho, recebe esse retorno. Além de você ter a marca, olha pra isso, a cara dessa praça, de um metro, de um metro assistido, é um ponto positivo. Que o pessoal gosta de copar, gosta de assistir as apretações. Então, ter o seu nome, a sua marca associada a um evento desse é interessante. Então, além do Passa de Cultura, agradecemos também a Conjunto do Histórico e do Prefeito Léo, que vem desde 2017, fazendo uma agenda de investimento. Agora, sempre em setembro, nós tivemos a Concurso dos Novos e dos Comarqueiros, e ele vem a cada ano, no centro de ano. Então, fica a nossa mensagem para o Prefeito Léo também. Agradecer toda a Secretaria de Governo do município, ao longo também dessa trajetória. A Embaça, que é outra fonte de financiamento, que esse ano conseguimos dar parceria com a Embaça. A Embaça, o Governo do Estado, todas as secretarias, o CETEP de Baixão, a professora Jússi. Obrigado pelo apoio, pode valente. Enfim, então, aí tem uma lista grande aqui. Por ser e eu, a gente vai fazer esse agradecimento também nas redes sociais, nos reivindicamentos de comunicação da própria banda, porque isso precisa ser registrado. Agradecer ao pessoal da Padre Jússi e dos Amores, que vieram aqui dar o apoio também. É a integração da cultura. Então, o outro que nós tivemos, o primeiro dia, a Bramuz, que esteve aqui, não cobrou nada da gente, foi um trabalho voluntário, vários homilidantes, os desaquecimentos da CETEP. E a ideia é, cada ano, ampliar, porque a gente se comunica, algumas vezes, o lugar da cidade se comunica, e queremos ampliar ainda mais ainda essas parcerias. E, para finalizar, porque o pronunciamento, o apoio também vai ser para três forções. Uma, fatura, e duas músicas populares. Duas músicas populares. Queria deixar uma mensagem para o parceiro Deltos, cadê? Estou até emocionado. Deltos. Parabéns. Sabemos que nós somos a nossa cidade de Cereças, interno, mas esse projeito é maior do que qualquer Cereza. Parabéns. 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 Aplausos Deixar essa mensagem para todo o grupo Nós somos uma família Que briga Que briga internamente, mas no final se une E assim eu espero que Assim continue até o fim Certo? Então Vamos à apresentação Desculpa pela A apresentação aqui Quero até noção mesmo Aplausos Aplausos